...sabendo também se o Lucha fica ou não fica no Cruzeiro. Enquanto ele não define, tem uma situação que está incomodando muito o professor. Duas palavrinhas não saem da cabeça do técnico do Cruzeiro. Transferban. Só na última entrevista coletiva, o Vanderlei Luxemburgo repetiu essa expressão 19 vezes. Se não pagar o Transferban, não se pensa em 2022, cara. Essa é a grande realidade. Mas se não tiver Transferban, não cabe nada. Tudo passa pelo Transferban. Mas afinal, o que é o tal Transferban? É uma expressão em inglês que significa proibição de transferência. Na prática, é uma punição aplicada pela FIFA aos clubes que contratam jogadores e não pagam por eles. Por causa dessas dívidas, ficam proibidos de registrar novos atletas até quitarem o que devem. É o que está acontecendo com o Cruzeiro. A Raposa tem dívidas na FIFA que passam de 13 milhões de reais. Referentes às compras do uruguaio Arrascaeta e do colombiano Riascos em 2015. Enquanto não pagar, não pode contratar jogadores pra próxima temporada. A melhor contratação é o Transferban. Se você não tem um Transferban, você não adianta pensar em temporada nenhuma pro ano que vem. A preocupação do treinador é mais um sinal de que ele está perto de renovar com o Cruzeiro. Todo mundo sabe que eu quero ficar, mas não tem as exigências que as pessoas estão falando por aí, não. Tudo passa pelo Transferban. Mais uma vez. Sem ele, nada acontece. Porque é a possibilidade de nós montarmos uma equipe de primeira divisão disputando a segunda divisão. Luxemburgo diz que o Cruzeiro tem tido dificuldades pra negociar com empresários e jogadores. Sem uma definição se o clube vai ou não poder contratar. Macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim, cara. Quanto mais rápido você vai pro mercado, mais possibilidade de contratar jogadores é melhor. Se eu fosse um atleta em projeção, um atleta querendo um espaço em um clube grande, principalmente pelo momento do Cruzeiro, eu levaria em consideração, sim, uma contratação. Desde que a parte burocrática, que é o Transferban, que são essas situações até financeiras do clube, sejam solucionadas. Pra agora, é difícil ter feio no prazo, porque nossa situação financeira segue bastante complicada. É fundamental que o nosso torcedor saiba que temos consciência da importância do assunto e temos trabalhado pra resolver. E como os valores são muito altos, não é uma engenharia fácil de solucionar. Cada dia que passa, aumenta a preocupação do luxo, que não vê a hora de se livrar dessas palavras. E ano que vem é uma outra história, é um outro momento. Nós temos que começar esse novo momento com uma situação que precisa ser de emergência, e emergencial mesmo, que é o Transferban. Ele só chegou pra trazer luz pra gente e pra minha família. O ano mágico de Guilherme Arana. Tô falando assim pra ele, cara, se você for campeão no Galo, se você for campeão brasileiro no Galo, você não vai andar naquela cidade. Depois de seis anos no cruzeiro, o argentino Ariel Cabral tá se despedindo de Minas Gerais. Já tô quase acostumado a... quase não, né? Totalmente a comida mineira, a tranquilidade que tem a cidade aqui. É amanhã às dez da manhã, no Esporte Espetacular.